Eu Quero Ser Feliz Obrigado, povo! Uma nova era de amor E uma nave, uma nave encantada Vem trazer pra essa galera Imagens construídas de matelas Um país com uma justiça e uma vida mais bela Capiões comando o quê? Capiões comandam a festa Numa eterna euforia Mas na noite um novo dia E novamente explode a emoção Sou o caminhão O mundo não vai acabar Vou delirar De prazer, de prazer Quem viver, verá Quando o fim te virar Quero estar com você O mundo, o mundo não vai acabar Vou delirar De prazer, de prazer Quem viver, verá Quando o fim te virar Quero estar com você Mas hoje Hoje A tecnologia É parceira da folia Nessa orgia divinal Temboé Chamou pelo celular Vem brincar Paco mandou convidar Mais o quê? Mais O sambista de verdade Vem toda a modernidade A sua alegria Tirou e tirou Mais O sambista de verdade Vem toda a modernidade A sua alegria Tirou A lua A lua girou lá no céu O homem se programou Tirou a guerra da memória Opa, fogo fez história Tem uma nova era de amor A lua A lua girou lá no céu O homem se programou Se programou Tirou a guerra da memória Opa, fogo fez história Tem uma nova era de amor Ai, uma nave Uma nave encantada Vem trazer pra essa galera Imagens construídas numa tela Um país com a justiça E uma vida mais bela Canta, gaviões Gaviões somando a festa Numa eterna euforia Que lindo Faz da noite um novo dia E novamente explora a emoção O mundo não vai acabar Vou releirar De prazer De prazer Quem me beberá Quando o fim te virá Quero estar com você O mundo O mundo não vai acabar Sou releirar De prazer Quem me beberá Quando o fim te virá Quero estar com você Mas hoje Hoje Até que hoje O bichão A mãe dele Grande Grande João do São É nosso família Peça o dia divinal Bebo é Chamo pelo celular Vem, vem cá Vá, comandou Convidar Mais do que Vá Nossa homenagem É os salvistas imortais Alô, Geraldo Filho Alô, uma sal Alô, uma via Amém